Nosso telefone de show é 619-642-4144-899-984-7328 É o Cigano Casanova, ouvindo! Quem eu amo tem uma aliança Essa aliança não é um presente meu Fiquei sabendo porque meu amigo Perguntou se o noivo dela era eu Fiquei tão triste e menti pra ele Disse que eu era o dono da aliança Ele notou tristeza em meu rosto Viu morrer a minha esperança Quando a paixão é forte demais Esse é o motivo que o homem chora Uh, 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 meu coração suspira toda hora Uh, 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 meu coração suspira toda hora Que dor confusa que está em meu peito Quem ama sabe o que estou passando O seu retrato perto do meu peito Já está cansado de me ver chorando E o pior que ela tem razão Me aconselhei a lanjar outro amor Se me entregasse seu coração Um outro alguém ia morrer de dor Quando a paixão é forte demais Esse é o motivo que o homem chora Uh, 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 meu coração suspira toda hora Uh, 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 meu coração suspira toda hora O que tem a rosa Tá onde esponhada Oi, o sereno Da madrugada O que tem a rosa Tá onde esponhada Oi, o sereno Da madrugada Choro de saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Choro de saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Choro nos braços Dessa viola Só ela mesma Quem me consola Quem me consola Quem me consola Choro nos braços Dessa viola Só ela mesmo Quem me consola Choro de saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Choro de saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Solidão abriu a porta Entro sem pedir licença Como conta do meu peito Solidão sem consciência Solidão aproveitou Meus momentos de agonia Quando a solidão chegou Acabou minha alegria Quanto mais estou carente Mas a solidão judia Solidão lembra que a gente Era feliz Não sabia Solidão lembra que a gente Era feliz E não sabia Solidão lembra que a gente Solidão abriu a porta, entrou sem pedir licença Como conta do meu peito, solidão sem consciência Solidão aproveitou meus momentos de agonia Quando a solidão chegou, acabou minha alegria Quanto mais estou carente, mais a solidão judia Solidão lembra que a gente era feliz e não sabia Solidão lembra que a gente era feliz e não sabia As coisas estão subindo, vão virando uma rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina As coisas estão subindo, vão virando uma rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina Sobe gasolina, custe o preço que custar, mas eu vejo essa menina Sobe gasolina, custe o preço que custar, mas eu vejo essa menina Meu amor está distante, mas eu não esqueço dela Passa o tempo que passa, meu pensamento está nela Sobe gasolina, custe o preço que custar, mas eu vejo essa menina Sobe gasolina, sobe gasolina, custe o preço que custar, mas eu vejo essa menina Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Com um barquinho de ouro, vou meu amor passear Me sinto de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras bravas, a maré pode ir o mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Com um barquinho de ouro, pro meu amor passear Me sinto de tudo a ela, dirigir e navegar Pra desviar das feras bravas, a maré pode ir o mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é a manosa e sai a mar Com carinho e com respeito, mostra a ideia eu vou falar Vou pedir em casamento, eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz, eis o que outro não faz Dê pra ela um barquinho com o nome de Deusa no mar Com carinho e com respeito, mostra a ideia eu vou falar Vou pedir em casamento, eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz, eis o que outro não faz Dê pra ela um barquinho com o nome de Deusa no mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é a manosa e sai a mar Pra todo o Brasil, pra todo o Brasil Nós estamos no Brasil Ensinei ela a atirar, de fuzil e metralhadora No combate de uma guerra, ela ser a vencedora Ela é boa gente, é de família justiceira É filha do penente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é a manosa e sai a mar É só ligar 6, 9, 6, 8, 9, 9, 8, 4, 7, 3, 28 Leva um show de casa nova Esse show pra todo o Brasil Tô me ligando, casa nova Meu coração tá sofrendo Meu consolo é chorar Por gostar de uma mulher Que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo topar mais Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo essa mulher Primeira vez que te vi Meu coração balançou Seus olhos brilhou nos meus Eu pensava em tudo Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo essa mulher Essa mulher que adoro Não posso esclarecer O amor sendo secreto Só faz a gente sofrer Esse ser do meu destino Sofrerei até morrer Ai meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo essa mulher Ê, segura o perdão Segura o perdão Segura o perdão Segura a voz aí, perdão Vamos lá, perdão Segura o perdão Tá bom, dá pra mudar o perdão Vai lá Ê, pergunto Arrocha, perdão É eu O cigano casal Meu primo, perdão Viajando por todo o Brasil Cantando Rosa branca perfumada Cai, sereno, cai Vai desprendendo do galho Cai, sereno, cai Meus olhos enchem de frango Cai, sereno, cai Como seus molhão de ovário Cai, sereno, cai E tanto sofrer trabalho Cai, cai, cai Cai, sereno, cai Oi, cai Cai, cai Cai, sereno, cai É o cigano casal Ô, Brasil O cigano casal Vai Ao vivo É show ao vivo Se eu tivesse certeza Cai, sereno, cai De você me querer ver Cai, sereno, cai Eu caia nos seus braços Cai, sereno, cai Como sereno também Cai, sereno, cai Não amava mais ninguém Cai, cai Cai, cai Meu produtor Meu produtor Zão Lisboa Também Matheus Ramos Produzindo o cigano Casanova pra todo o Brasil Amor que não tem pideza Cai, sereno, cai É uma rosa sem perfume Cai, sereno, cai Ama um e ama outro Cai, sereno, cai Eu conheço o seu costume Cai, sereno, cai Saiba que tem os ciúmes Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Oi, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Oi, cai Cai, cai Cai, sereno, cai, oi, cai, 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 sereno, cai Depois que ela foi embora, para mim tudo acabou Sinto falta de carinho, sinto falta de amor Quando eu entro no meu quarto, mas aumenta a minha dor Vejo as poesias dela do jeito que ela deixou Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Quando a gente ama e vive separado Qualquer coisinha à toa, deixa a gente amadurado Não sei quantas noites amanheço acordado Sofrendo desse jeito, vou morrer apaixonado Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Vejo as roupinhas dela, pendurada no roupeiro A cama está vazia, tá sobrando o travesseiro É só amarro, tá do bituca no cinzeiro É a maior testemunha do meu triste desespero Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela É o Cigano Casanova ao vivo É o Cigano Casanova ao vivo Meu coração está cansado de sofrer Meus olhos tristes já não param de chorar É triste a gente amar alguém que está distante Alguém que foi para nunca mais voltar Meu sentimento é muito grande porque sei Que meu amor já não gosta mais de mim Quanta tristeza estou sentindo em minha vida O que será que ela me faz assim? Só em pensar que te perdi já fico triste E as minhas lágrimas começam a derramar Meu mundo é feito de tristeza e solidão Meu coração calado sofre por gostar Ninguém escuta minha voz quando eu chamo Mesmo que grito ninguém quer me escutar Meu travesseiro é testemunha do meu pranto A dor que eu sinto vai aos poucos me matar Chora, coração chonado desse peito machucado Sistema Bruto É o Cigano Brasil É só ligar 6196-424144 8999-8473-28 É o show do Cigano Casanova Assim com toda a nossa produção Olhando o seu rostinho lindo Sonhando ganhar o seu amor Olhando o seu rostinho lindo Sonhando ganhar o seu amor Mas quando eu soube que tu tava noiva Eu fiquei tão triste e chorei de dor Mas quando eu soube que tu tava noiva Eu fiquei tão triste e chorei de dor Já é tarde a cidade dorme Só eu que não consigo dormir O galo canta e o dia amanhece Eu aqui chorando Só pensando em ti O galo canta e o dia amanhece Eu aqui chorando Só pensando em ti Chora, chora, coração chonado desse peito machucado Tá bonito, tá vivo Tá aí, tá aí Tem muitas estrelas do céu E a lua tá linda a brilhar Tem muitas estrelas do céu E a lua tá linda a brilhar E a lua tá linda a brilhar Do que vale eu te amar demais Ver sua boquinha e não poder beijar Do que vale eu te amar demais Ver sua boquinha e não poder beijar É muita paixão É muita paixão Essa vai pra todos os apaixonados do Brasil Oh Minas Gerais Aqui lá das Bahia É o Cigano Casanova ao vivo Show ao vivo aqui do Tocantins Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Sentir A felicidade Esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Vou te esperar Bonito É o Cigano Casanova ao vivo Show Tá todo o Brasil Tocantins Mais uma aqui Bonito Tá Vem Não quero Ficar inundido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou Um resto de esperança Só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Eu não vou mais chorar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus olhos te esperam Não vou mais chorar Bonito Cigano Casanova Pro Brasil Eu e Pedrão Pedrão e eu Segura pra ele Tá bonito Pedrão é caladão É o Cigano Casanova ao vivo É só ligar 6196-424144 É o Cigano Casanova ao vivo A lua quando vem saindo Por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá do meu sertão A lua quando vem saindo Por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá do meu sertão Vem cá morena Sai na janela Venha ver a lua Como está tão bela Vem cá morena Sai na janela Venha ver a lua Como está tão bela É o Cigano Casanova Pra arrastar o pé A lua quando vem saindo Por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá do meu sertão A lua quando vem saindo Por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá do meu sertão Vem cá morena Vem cá morena Sai na janela Vem a ver a lua Como está tão bela Vem cá morena Sai na janela Vem a ver a lua Como está tão bela Como está tão bela Eu sou o Cigano Eu sou Cigano E levo a vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo Uma cigana na garupa Tô gritando upa upa E paro pra descansar Há uma barraca lá na beira da cascada Vem com a rede lá na mata E começo a balançar Vamos viver viajando Oh minha linda cigana Eu sei que tu ama Esse valente cigano É o Cigano Casamor Em nome de todos os ciganos do Brasil É esse Cigano Choná Cigano Casamor Bonito Por onde eu passo Trago na minha bagagem Muitas coisas pra vender Carrego ouro E um papagaio loiro Fala muito e sabe ler Vendendo trompa Trocando cavalo bom Só esse meu coração Pra ninguém posso vender Oh Cigaminha Você sempre lendo sorte Vamos se arretirando Mas vamos andando Até na hora da morte Te olhei Te olhei Te olhei Te olhei Te olhei Te olhei, olhei, olhei Te olhei Te olhei, olhei, olhei Te olhei Olha o grito da galera, de Maria Nasci na cidade, me casei na serra Falei da Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse adeus, Mariana, hoje eu vou embora Nasci na cidade, me casei na serra Falei da Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse adeus, Mariana, hoje eu vou embora Então É o cigano, o casal do amor vivo, ajuda a gente Mas não sabe dessa volta não, hein Mas grava assim, me trava o carro É, vocês podem gravar Odão Lisboa, grava aí Odão Lisboa e Matheus Ramos Depois a gente passa, faz um mixagem direitinho, vamos lá Não se importa, não, o vivo é assim mesmo A uxa de verdade, de quatro cortado Puxa chapéu grande, bom baixo e espora Pegou a soiteira e veio contra mim Eu disse larga, Mariana, que eu não vou embora Oh, a uxa de verdade, de quatro cortado Puxa chapéu grande, bom baixo e espora Pegou a soiteira e veio contra mim Eu disse larga, Mariana, que eu não vou embora Agora Oh, a uxa Bonita Se a gauchada tá aqui presente, tá pedindo aqui Seus olhos tão lindos verdinhos aí Bonito Obrigado, muito obrigado Também rompeu o dia, me tirou da cama Pegou minhas coisas e jogou a porta fora Aí fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou-me embora Também rompeu o dia, me tirou da cama Pegou minhas coisas e jogou a porta fora Aí fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou-me embora Só liga, 61962414499847328 É o Cigano Casanova, www.ciganocasanova.com.br É o Cigano Casanova ao vivo Meu amigo Jacó, rapaz aqui, é um prazer nós também As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com uma moreninha E fiquei querendo bem E fiquei querendo bem Não é sede, não é sede, não é nada, moreninha Eu vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada, moreninha Eu vim aqui só pra te ver É o Cigano Casanova ao vivo Esquenta não, esquenta não Mas depois a gente arruma Esquepota, se preocupa Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós casados, moreninha Eles vão nos compreender Mas depois de nós casados, moreninha Eles vão nos compreender E o sol já vai entrando Que a saudade vem atrás Que a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Mais avivaria essa poeira É assim, o rosão de cavalaria assim mesmo Cavalgada, tá bonita aqui Aê, paixão É por isso que eu bebo É o Cigano Casanova ao vivo Pra vocês, é o Cigano Casanova Pra todo o Brasil Chora, coração chonado Chora, coração chonado Cigano Casanova pra todo o Brasil Quanto mais distante estiver Mais vontade terá De me ver Sentir a meus lábios Beijando os seus Em todas as pastas Que você beber Fiquem todos com Deus Um abraço do Cigano Casanova Sou iluminado Sou abençoado Sou iluminado Com os olhos de Jesus Sou guiado Pelos olhos de Jesus Fiquem todos com Deus Um beijo E aí E aí